Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional, que nós vamos destacar pra você hoje. Delegado de Polícia Civil é alvejado com tiros de cartucheira na Vila Nova Esperança. Preso ou acusado de estuprar enteada de 10 anos. Correios voltam a funcionar. Estes são os destaques do nosso TJ Regional, que já está no ar. Em nota, os Correios informaram que a agência de Itucuruí voltou a funcionar normalmente nesta quarta-feira, dia 3 de maio, para atendimento ao público. No tocante, a distribuição de cartas e encomendas no município, os Correios estão tomando todas as providências possíveis para a normalização do serviço o mais rápido possível. Está prevista para as 15 horas de hoje uma nova audiência mediada pelo TST, para se discutir proposta de acordo entre Correios e representantes de sindicatos. O Armazém Paraíba destaca as opções para o presente do Departamento de Tecnologias, Celulares e Smartphones, de marcas e modelos diversos, além de outros produtos incríveis para elas, através da campanha Mãe Poderosa. Hoje, o Armazém Paraíba destaca as opções para presentes no Departamento de Tecnologia, Celulares e Smartphones, de marcas e modelos diversos, além de outros produtos incríveis para elas, através da campanha Mãe Poderosa. No setor de tecnologia, você vai encontrar promoções especiais. Nós temos aqui celulares dual-chip, celulares mais cheap, pega a lanterna, rádio e você vai encontrar a partir de R$ 129,00 aqui no Armazém Paraíba. Também nós temos aqui a nossa promoção deste mês. A promoção deste mês é aquele celular smartphone que custava R$ 459,00 e nós vamos vender este mês, em quando durar o estoque, R$ 299,00. Esse celular, ele tem câmera frontal para você tirar uma selfie, ele também tem dual-chip, ele vem com toda a conexão para você acessar a internet, isso mesmo. Ele é Talk Screen, então ele é um celular moderno, onde você pode presentear a sua mãe, presentear alguém que você goste. Olha, e ainda mais, você pode acessar o WhatsApp, o Facebook, tudo o que tem na internet para você, mãe, ficar conectada com o mundo, por apenas R$ 299,00. Além de celulares, nós temos notebooks, olha, notebooks com vários preços, várias promoções, com vários modelos e configurações que sirvam para você. Também nós temos aqui computadores completos, temos impressoras, copia, escaneia, imprime, apenas R$ 199,00. É promoção aqui no Armazém Paraíba, no setor de tecnologia, olha, impressora, apenas R$ 199,00. Mas não para por aí, além da infinidade de produtos encontrados no setor de tecnologia, aqui no Armazém Paraíba, as facilidades estão imperdíveis. E temos forma de pagamento, você pode parcelar no cartão Visa e Mars, ou se você não tem um cartão externo, mas quer abrir no crediário da nossa loja, nós vendemos também no crediário. Venha para cá, eu não tenho o crediário do Armazém Paraíba, é muito fácil. Traga a sua identidade, seu CPF, comprova um interesse, venha para a loja e aqui mesmo você já sai com o limite para você comprar o seu celular. É, é muito prático e fácil. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. O prazo para inscrição de processo seletivo de estágio da Justiça Federal termina nesta sexta-feira em Tucuruí. As vagas são destinadas para universitários do curso de Direito. Para trazer todos os detalhes sobre esse processo seletivo aqui da Justiça Federal em Tucuruí, a gente conversa agora com o Eduardo Minuzi. Eduardo, conta para a gente, as inscrições estão abertas? Sim, a Justiça Federal está com inscrições abertas para estagiários. Nós temos três vagas para preenchimento imediato. Até sexta-feira agora, dia 5 de maio, qualquer estudante de Direito, a partir do segundo semestre, já pode se inscrever aqui na Justiça. Não existe taxa de inscrição, tá? O que nós pedimos para quem quiser se inscrever são 5 quilos de alimento não perecível, exceto sal, preferencialmente gêneros variados, que serão doados depois para uma instituição que precisar. Agora, fala um pouco para a gente sobre esse processo seletivo. Como se dará? Terá alguma prova? O processo seletivo, ele visa já acostumar os estudantes à vida do concurso público, às provas que eles vão fazer ao longo da vida, né? Vão ser três fases, uma fase objetiva com 20 questões, no mesmo dia da prova objetiva, que vai ser dia 21 de maio, a gente vai ter uma prova discursiva, e depois, para aqueles classificados, vai ter uma entrevista, que vai ser uma prova prática aqui na subseção com o supervisor de cada setor. Para fazer a inscrição, é necessário trazer algum documento? Bom, tem que ter documento de identidade e um documento comprobatório de que está a partir do segundo semestre do curso de direita. E aqui já tem estagiários do curso de direita, é plano aqui? Já, nós temos oito estagiários, na verdade seis agora, porque dois saíram. E eles gostam muito de trabalhar aqui pelo retorno que dão para a gente, é uma atividade que engrandece muito profissionalmente, dá uma experiência que vai ser muito útil na vida profissional depois da formatura. Então, enfatiza para a gente essa questão, como fazer para participar? Por que é tão importante promover esse estágio aqui no município? Bom, a Justiça Federal tem um programa de estágio nacional que é muito bom para os estudantes. Ele é bem renomado, tem uma bolsa que é relativamente alta em relação a todos os estágios, são R$ 860,00 de bolsa, por quatro horas de trabalho por dia, uma carga horária de 20 horas semanais. Além disso, o estagiário também recebe mais R$ 4,50,00 por dia de auxílio transporte. E pode ficar até dois anos no estágio aqui aprendendo com a gente. Acerta, então obrigada. Então não esqueça, as inscrições serão realizadas até esta sexta-feira, às 18 horas. Desiane Castro é mais uma ganhadora do Gameplay. Ela é moradora do bairro Pimental, em Tucuruí, e recebeu o prêmio na manhã desta quarta-feira, na Loja Centro. Quando a gente tem a ajuda da família, tudo fica mais fácil, né, para a gente ganhar. A disputa, então, como é que foi? É, no começo foi difícil, mas depois foi super fácil para mim. Mais uma entrega para a gente, sempre uma grande satisfação, em poder passar essa forma de carinho, né, que os clientes e amigos têm conosco, né, nessa forma de premiação. E a promoção, né, do mês das mães já começou, portanto, nesta terça-feira iniciou, tá. Todo o mês das mães a gente vai trazer grandes facilidades, né, para que você possa presentear esse ser tão querido que Deus colocou em nossas vidas, que são nossas mães, né. E você não vai poder ter desculpa, poder presentear a sua mãe, porque a Loja Centro te traz a facilidade que você merece. Doze vezes no carnê, sem nada de juros, toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Então não perca tempo, venha para cá presentear a sua mãe, que com certeza vai caber no seu orçamento, porque são doze vezes, sem nada de acréscimo. Vamos à rota policial. Polícia prende a acusado de estuprar enteada de 10 anos. Delegado de Polícia Civil é baleado na cabeça e pescoço em ação policial. A delegada Marisol Vasconcelos, titular da DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, explica que João Batista Bezerra dos Santos Filhos, de 37 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por estupro devunerável. A vítima é a enteada dele de 10 anos. Semana passada nós conseguimos prender o João Batista Bezerra dos Santos Filhos. Em fevereiro deste ano, chegou até a gente a denúncia de que ele teria abusado sexualmente de sua enteada, uma menina de 10 anos de idade, a criança veio aqui com seus familiares, ela relatou o abuso com detalhes, de forma firme e coerente. E aí ele também chegou a se apresentar aqui, negando a autoria do delito, tentando descredibilizar a palavra da vítima na criança. Mas nós ouvimos os demais testemunhos informantes e elas corroboraram, confirmaram as declarações da criança, que ele tinha um comportamento estranho em relação a ela, tinha muitos ciúmes a ela, dava presentes a ela sem motivo, que era a conduta típica do pedófilo. Gostava de levar ela para a fazenda sozinha e tudo. Então nós iniciamos a investigação, começamos a ouvir todos os familiares envolvidos, os demais informantes. A criança passou pela equipe multidisciplinada para o Paz, porque a gente depende também nesse caso de abuso de um relatório psicosocial. E aí foi confirmado, fez exame, nós tínhamos já o alvo pericial e confirmou os abusos relatados por ela. E nós contamos aqui com o apoio do Ministério Público, do Judiciário, representamos pela prisão preventiva dele, a prisão dele saiu rapidamente. E aí nós estávamos esperando o melhor momento para dar cumprimento ao mandado de prisão. E conseguimos cumprir o mandado na última quinta-feira, com o apoio do pessoal da sexo onóide do Curuí. A criança, graças a Deus, está bem, continua sendo acompanhada pela psicóloga aqui do Propaz, está na casa de outros familiares, está relativamente bem na vida do possível. O acusado já foi transferido para o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, onde permanece à disposição da Justiça. Ele já está no CRP à disposição da Justiça, nós estamos concluindo agora o inquérito policial, falta apenas relatar para mandar para a Justiça e ele vai ser processado criminalmente. do crime de sofrimento ignorado. Na ocasião, a delegada faz um alerta na expectativa de que casos como este sejam evitados. E ainda destacou a importância da família apoiar as vítimas. Os familiares fiquem sempre atentos ao comportamento dos seus filhos, das crianças, né? Vejam bem o que eles estão andando, em relação ao comportamento até de parentes próximos, porque a maioria desses pedólogos são pessoas próximas, são amigos da família, são padráticos, pais, tios. Então, a criança que apresenta um comportamento rebelde ou muito tristonha, totalmente introspectiva, né? É bom que os familiares fiquem atentos, a gente também pede o apoio dos professores, que às vezes a criança manifesta determinados comportamentos típicos de quem está sendo abusada na escola, tanto que muitas vezes são professores que denunciam os abusos, né? Então, ficar sempre atento ao comportamento da criança, né? Esse tipo de conduta de algum indivíduo que fica oferecendo balinha, que fica oferecendo esses guloseimas que a criança gosta, presente, se intivo, aparente, né? É bom sempre ficar atento. E como é que está o estado dessa criança? É. No hospital regional de Tucuruí, era grande a movimentação. Familiares, amigos e autoridades acompanhavam todo o procedimento de atendimento médico ao delegado de Polícia Civil, Carlos Eduardo Paisani, vítima de baleamento. Para a população tucuruiense, a situação é considerada lamentável. Em nota, a Polícia Civil informou que está prestando total apoio ao delegado Carlos Eduardo Paisani, que foi baleado na tarde desta terça-feira, durante investigação. Para tentar prender o suspeito de um homicídio ocorrido em Vila Nova Esperança, zona rural de Tucuruí, sudeste paraense. A equipe policial se deslocou durante a tarde da sede do município até a localidade, cerca de 70 quilômetros de distância para apurar um crime de homicídio ocorrido no local. Durante as investigações, os policiais civis receberam informações de que o suspeito do crime estaria escondido em uma casa. Enquanto faziam o acerco à casa, os policiais civis foram surpreendidos com um tiro de espingarda vindo de dentro da mata. Os balins, pequenos chumbos disparados pela arma, atingiram um delegado no pescoço e na cabeça. Os policiais civis que o acompanhavam chegaram a efetuar disparos, mas logo desistiram para prestar socorro ao delegado, que foi levado imediatamente ao Hospital Regional de Tucuruí, onde foi recebido pela equipe médica de plantão para uma avaliação inicial. No final da tarde, foi definida pela transferência do delegado para Belém. Por volta das 8 horas da noite, o delegado foi transferido em uma ambulância UTI para a capital, com um quadro clínico considerado estável, mas sendo necessário submeter-se à cirurgia. Em uma coletiva ocorrida nesta quarta-feira, a delegada Marisol Vasconcelos falou sobre o assunto. O delegado Paisani, infelizmente, como é do conhecimento da população de Tucuruí, foi realizar uma diligência policial na zona rural do assentamento com Esperanças, Nova Esperança, se não me engano, com mais três policiais civis, na situação de homicídio lá, e quando chegaram lá, infelizmente, ele foi surpreendido com a equipe por disparos de espingarda, que acabou atingindo ele, infelizmente. Foi socorrido pela equipe, que não teve como prender esse indivíduo, porque priorizou a questão do resgate do policial até a cidade, e ele foi transferido para Belém, onde se submeterá a procedimento cirúrgico, mas está estável, está bem, graças a Deus. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês, e até amanhã, se assim Deus nos permite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho